Olá, meu nome é Michele e hoje eu vim aqui para divulgar o teatro e também para dizer para vocês por que vocês devem fazer o clear teatro. Bem, eu na época que eu escolhi fazer o clear teatro, eu estava num momento que eu estava querendo, procurando algo para fazer por mim mesma e foi através do teatro que eu consegui fortalecer a minha confiança de me desenvolver e de eu conversar com outras pessoas e os jogos teatrais que a Ana traz, ela é maravilhosa. I love you, Ana. Bem, os jogos teatrais que ela traz ajudam muito a gente a desenvolver a nossa comunicação, a nossa confiança, a nossa timidez de sair um pouco da nossa zona de conforto. Isso me ajudou muito e eu espero que também ajude vocês. Então, façam clear teatro porque é uma boa experiência e vocês vão amar. Red Tech, façam teatro. É, eu estou perdida sim, mas eu não me lembro de você. Como não? Você não me reconhece, Pri? Não. Bem, só que antes de você me chamar de um segundo lugar de canhoca... Stephanie, pra se apaixonar. O Lume 2 Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio.